Vamos lá. Monte sua final. Brincamos várias vezes, né? Duas vezes disso. A Thelma tinha colocado Marcelo e Gisele. Saíram. A Manu colocou Gabi e Rafa. Gabi saiu. Rafa colocou naquele segundo jogo, né? Manu e Gabi. Gabi saiu. Babu botou o priori a Thelma. A Thelma tá aí ainda. Tem uma pessoa com você ainda, Babu. E na primeira eu botei a Rafa. E eu coloquei ele. Rafa e Piong você botou na primeira. E eu coloquei ele. Então você vê que vocês estão conectados já há bastante tempo. Nós brincamos então duas vezes de Monte sua final. O público brincou uma. Foi essa. E Manuzinha já tá lá. Temos duas vagas sobrando. E qual será o critério que o público usou pra preencher essas duas vagas que sobraram? Ontem, vocês não assistiram enquanto vocês estavam na festa, mas aqui a gente assistiu a retrospectiva da temporada. Foram seis vídeos espetaculares contando tudo o que aconteceu lá no muro até a última prova. Que por causa da cor do capacete do alpinista lá do Pichulo, estamos nesse paredão. E ficou muito claro ontem que há duas grandes histórias paralelas nesse Big Brother Brasil. A primeira história é de um grupo de meninas que se uniu e, cara, contrariando todos os clichês de amizade feminina, competitividade feminina, de mulheres trancadas num ambiente fechado, contrariando tudo isso, elas se uniram, se entenderam, apesar de serem diferentes ali entre si, e dominaram o jogo. Vocês, meninas, ganharam 12 das 17 provas importantes, como se fosse do líder. 12 das 17. Os homens só ganharam prova de sorte quando tinham. Habilidade foram vocês. Resistência foram vocês. E juntas, vocês eliminaram todos os caras. Exceto um. O que nos leva a segunda grande história dessa temporada. Alexandre Santana, o Babu. 10 paredões. É o contrário das meninas. Não ganhou nenhuma prova do líder. E foi pra quase todos os paredões. Porque mesmo quando não tava, foi votado. Tomou um votinho. Babu é um sobrevivente. Um dos maiores que a gente já viu na história do BBB. O público salvou o Babu tanto, mas tanto que teve gente aí dentro que falou, cara, vou parar de votar nele. Na boa, não dá. O cara não sai. Tem alguma coisa. Esse cara tem alguma coisa. E ele é realmente um gigante. Só que só uma dessas histórias chegou a final. O que será que o público fez? Vamos ao resultado. A final do BBB 20 tem Manu, Rafaela, e Thelma. Babu, muito obrigado por tudo. Hoje é a sua vez, Babu. Vem pra cá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Amor. 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 Você é muito bom. Você é muito guerreiro, cara. Você é muito guerreiro. Foi muito bom estar com você. Você é muito guerreiro. Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga. Os seus filhos estão muito orgulhados sem você. Eu amo. Eu amo. Obrigada por te conhecer. Obrigada por tudo. Obrigada por vocês. Obrigada. Eu te amo muito, tá? Muito. Muito. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. Todos vocês que estão aí nas palhas. Muito obrigado. Tudo. Valeu. Valeu. Valeu, Brasil. Valeu, Fabela. Fabela! Foi muito bom, gente. Foi muito bom, mas eu estou com muitas saudades dos meus filhos. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã. Talvez. Brigueira, babu. Obrigada, Brasil. Obrigada. 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 Obrigado. Ai meu Deus!